Música Iupi! Tá tão divertido aqui nessa piscina! Eu tô adorando brincar com os meus amigos Tiozis! E tem mais gente! Olha só! Tem o Tiozzi no quarto! Tem o Tiozzi na cozinha! Tem até Tiozzi no banheiro! E também tem Tiozzi aqui na sala! Amiga, você já está sabendo da novidade? Não! Que novidade? Hum... Eu fiquei sabendo que a Julinha Jujubinha trouxe uma encomenda pra Bia! O que será? Estou tão curiosa! Hum... Você falando agora eu também fiquei muito curiosa! O que será que a Julinha Jujubinha trouxe pra gente? Eu não sei! Mas eu acho que os Minions sabem! Será? Então vamos chamar eles pra poder contar pra gente! Minions! Oh Minions! Vocês podem vir aqui por favor? Olá meninas! Vocês me chamaram? Sim! A gente está muito curiosa pra saber qual é a novidade que a Julinha Jujubinha trouxe pra Bia! E eu fiquei sabendo que vocês sabem o que é! Vocês podem contar? Vocês não estão sabendo? É uma encomenda que chegou de muito, muito longe! Parece até aquela história da princesa que vivia num mundo tão, tão, tão distante! É mesmo! É mesmo! Nossa! Eu estou super curiosa pra saber o que é! O que será? O que será que a Julinha Jujubinha trouxe pra Bianca? Então vamos ficar ligadinhos e ligadinhas porque o vídeo da Bia já vai começar! Oba! Oba! Vamos chamar todo mundo pra assistir o vídeo da Bia! que vai começar em 5, 4, 3, 2, 1! Olá meninas! Olá meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar um vídeo, mas eu fiz uma surpresa pra Bia! Surpresa? É! Eu disse pra ela que a gente ia gravar um vídeo, uma novelinha com a Jove e os Minions! Mas não é bem assim! Tá curiosa, Bia? Muito curiosa! Então eu vou contar pra vocês, galerinha! A Julinha Jujubinha trouxe um presente pro Bia! E esse presente veio de muito, muito longe! Quer saber qual é o presente, Bia? Sim, 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 sim! Mas antes, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos começar a surpresa? Vamos, gente, que eu tô muito ansiosa! Então, Bia, fecha o olho! Ai, tá soco! Vamos lá! Fecha o olho! O presente, galerinha, está aqui dentro dessa sacola! Pode abrir, Bia? Pode abrir, Bia? O que que vocês acham? Será que sim? Será que não? Então, fecha o olho, Bia! Gente! Eu tô muito ansiosa! Pode abrir a segunda bolsa! É qual? É essa? Não, tá aqui! Deixa a mamãe botar aqui! Toma! Pode abrir o olho! Vai! Outra! Outra! Mais uma LOL, galerinha! Que também veio de muito longe! E... Ah, eu acho que acabou! Será que tem mais, Bia? Será? Então fecha o olho! Deixa eu fazer uma mágica! Mais uma, galerinha! Pode abrir o olho! Que? Que? Outra LOL! Então a Julinha e a Jujubinha trouxeram quantas LOLs, Bia? Três LOLs! Mais! Vamos lá! São três LOLs! Certo? Certo! Qual dessas três você vai querer abrir? Escolhe uma! Ué? Mas a gente não ia abrir as três! Não! Vamos abrir uma só! Qual dessas três você quer abrir? A do meio! Essa LOL! Então essas duas vai ficar pra depois! Então vamos começar a Bialon? Vamos começar, galerinha! Será que é uma rara, galerinha? Ou uma outra rara? Vamos ver! Uma folha? Aqui está a dica! Vai abrindo! Deixa eu mostrar pro pessoal a dica! Mãe, fala! Essa é a dica! Fala o que é! Deixa eu ver! Lucidavio! Lucidavio! Tem um trevo! Tem um bichinho aqui, mas eu não sei qual é! Olha só, galerinha! Essa é a dica! Bota pra cá, filha! Gente! Tem uma dica, eu acho! É outra! Abre uma dica! O adesivo! Abre aqui em cima, filha! Abre aqui em cima! Eita! Clarinho! É uma LOL rosa! Pris! Da embalagem rosa, gente! Deixa eu mostrar! É muito linda essa bola! Vai! Vou abrir aqui! Abre aqui em cima! Pra gente ver! Mãe, fica aqui! Tem que achar o zíper! Ela achou o zíper? Deixa a mamãe puxar! Pronto! Eita! Me caiu a sua bola! Qual será a LOL que tem dentro dessa bola? Primeiro, vamos abrir a mamadeira! É a mamadeira! Vamos ver, gente! Gente, vamos ver! Vou começar pela mamadeira! Aqui! Vamos ver qual é a mamadeira! Ai, que linda! É uma mamadeira azul! Ai, que fofo! Que fofo! Foi assim! Deixa eu mostrar aqui, gente! Vamos abrir isso aqui! Olha só! Acho que é um acessório! Acho que é uma mamadeira! Acho que é um acessório! Ai! Eita! Arruma! Ai, que lindo! Que fofo! A roupinha é azul! Mãe, eu acho que eu já sei qual é! Já sei! É! Essa é a roupinha! Essa aí! Não, eu sei! Vou mostrar pra galerinha! Olha só! Gente, não! Gente, eu já sei qual é a roupa, sério! Qual? Qual é? Eu acho que é! Cuidado pra você não colocar o lado! Os sapatinhos! Ai, o sapatinho é rosa e vermelho, gente! Acho que é uma cabelo! Quer dizer, cabelo! Uma cabelo! Ai, cabelo! Cabelo! Deixa eu ver se mais um... Desse aqui! Só partiu! É hora de abrir! Wow! Vamos abrir! Eita, gente! Que difícil! Eita! Uhul! Então, vamos abrir o... Já sabemos qual é! Tá! Mas vamos abrir! Vamos abrir, que aí eu falo pro pessoal qual é! Ai, que fofo! Gente, ela tem sardinha! Que linda! Deixa a mamãe mostrar! Gente, ela é... Gente, que fofa! Ela é essa daqui! A gente já sabia, né, mamãe, que era essa aqui! Deixa eu dizer o nome dela! Vai colocar na roupinha! O nome dela é a Lignidense! Mãe, tem... Ai, que fofa! Ah, não! Tem sim, mas... Ah, linda! Deve ser mais alguma coisa! Deve ser mais alguma coisa! Essa aqui é bem pequena! Gente, que fofa! É a Lignidense! Eu já sei que ela é uma chupetinha! Sabia que ela é uma chupetinha! Sabia! É essa daqui! Não sei se você vai ver! Olha que vem! Ih, a chupetinha! Ai, que linda! Bota a roupinha nela! Gente, vamos botar a roupinha pra não ficar bonita! Muito fofa, gente! Ah, foi chocha! Agora vamos ver o que ela faz, galerinha! Gente, eu vou dar um pouquinho pra ela! Ela cospe, galerinha! A Bibi vai mostrar! Mostra, Bibi! Ei! Mostra assim! Levanta a frente pra cima! Eita, ela mexe na mesa! Então, essa LOL faz o que, Bibi? Ela cospe! Deixa eu mostrar pro pessoal de casa! Gente, ela é uma fofurinha! Tirando as bebês, as outras raras, essa daqui é a minha preferida! Gente, eu quero mostrar duas coisas pra vocês! Cadê o fritinho, mãe? Gente! Essa daqui é igual... É quase igual a essa! E eu tenho a bebezinha! É muito legal isso, né? Então, galerinha! Essa aí é a fofurinha da LOL! Olha só como ela é fofa! E pra você, que tá sempre ligadinho aqui no canal da Bia, nós decidimos que você vai escolher o nome pra ela! Então, deixa aqui nos comentários qual é o nome que você quer dar pra essa LOL! O nome mais criativo, mais lindo e mais fofo vai ser o nome dela! E você, que for escolhido, vai ser a Dinda ou o Dindo da nossa LOL! Então, meninas! Então, meninos! Foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Põe no link em gostei, se gostou, se inscreve aqui no canal e me segue! Um beijo, galerinha! Com muito carinho pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo e... Com sabor de gibinha e... Tchau! Até o próximo vídeo! Vídeo! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galerinha! Tchau! Tchau.